E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode resolver o erro do Instagram, onde o feed não foi possível carregar ou qualquer outra mensagem de erro aí que ele der para vocês, vou mostrar duas formas para você resolver este problema, a primeira delas é você acessar o aplicativo de configurações do seu celular e acessando o aplicativo de configurações você vai estar procurando a opção de aplicativos e vocês vão estar clicando sobre aplicativos, ok? Bom, clicando sobre aplicativos você vai aguardar ele carregar a lista de aplicativos instalados em seu celular e quando carregar você vai procurar pelo aplicativo do Instagram, encontrando o aplicativo do Instagram, clique em sobre, clicando aqui sobre o aplicativo do Instagram, rolem para baixo até você chegar em armazenamento, clique em sobre armazenamento e clicando aqui em armazenamento vocês vão limpar somente o cache, tá? Não limpem aqui os dados, limpe somente o cache, em seguida vocês vão clicar em forçar parada e vocês vão estar clicando em ok. Feito isso, vocês vão vir até a sua loja de aplicativos, no caso do Android, a Play Store e aqui vocês vão pesquisar pelo aplicativo do Instagram. Pesquisando pelo aplicativo do Instagram, cliquem sobre o mesmo e aqui vocês vão estar atualizando o aplicativo do Instagram, ok? Vocês atualizando o aplicativo do Instagram, você vai reiniciar o seu telefone e pronto pessoal, quando você entrar, você vai ter corrigido este problema do Instagram, não carregar aí o feed, tá? E ficar dando erro. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!